Fala pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, para quem não me conhece chegando agora, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos. Eu pesquisei aqui sobre bicicleta elétrica no YouTube e olha só que interessante, gente. Apareceu de cara aqui essa propaganda aqui em cima de uma bicicleta elétrica por apenas R$ 179,90. Olha que coisa mais interessante, né? Que coisa mais interessante. E logo aqui embaixo tem mais uma aqui patrocinada, né? Vamos ver se tem mais aqui para baixo. Tem mais essa outra aqui também, certo? E vamos dar uma olhada aqui, primeiramente, nessa que está aqui no topo, né? Essa aqui que está patrocinada e tal, ela era R$ 399,90 por R$ 179,90. Vamos embora entrar? Vamos entrar no anúncio e vamos dar uma conferida. Olha que legal, olha que top. Lá apareceu uma imagem, ó, uma imagem e aqui está aparecendo outra, né? É outra. Mas tudo bem. Olha o preço. R$ 179,90. Está muito barato, né, gente? Muito barato mesmo. Então, quando a gente para para analisar, quanto que está saindo um pneu desse aqui? Um freio desse, por exemplo? Os dois pneus. Quanto está saindo, no caso? O motor dela, será quanto que está saindo? Parte elétrica. Então, está muito barato, né? Olha que interessante. Bem bacana. Está sendo divulgado em anúncio do YouTube, né? Olha aí. Então, achei bem interessante. E aí? Você compraria? Então, a gente fica meio que assim, né? Então, esse anúncio já apareceu para mim várias vezes. Aqui embaixo tem vários comentários. Tudo com cinco estrelas. Top, né? Olha só que maravilha. O pessoal falando muito bem. E a gente fica meio que com receio, né? Porque, olha só aqui uma coisa. Aqui embaixo tem formas de pagamentos, né? E tem aqui também, aqui, ó. Site seguro. Loja verificada. Então, a gente clica para a gente dar uma olhada, né? Bora ver se está realmente segura. Ó, avaliou ali e tal. Né? O estado de site, tá vendo? De navegação segura. Interessante, né? Olha aqui embaixo, aqui, ó. Nenhum conteúdo inseguro encontrado. Aqui está o site. Certo? A trabalhar para uma internet mais segura, né? Juntos somos... Juntos vamos tornar a internet mais segura para todos. Bacana. Então, realmente é do Google isso, será? Vamos clicar aqui para a gente ver alguma coisa. Partilhamos dados que esclarecem a forma como as políticas e as ações dos governos e das empresas afetam a privacidade, a segurança e o acesso à informação. Ou seja, está falando aqui o quê? É um relatório de transparência do, né? Da Google, né? Partilhamos dados que esclarecem a forma como as políticas e as ações dos governos e das empresas afetam a privacidade, a segurança e o acesso à informação. Então, aí, mostra aqui no site, né? Realmente verificado. A gente vem aqui, ó. Atualizou de novo. E a atualização aqui, ó. Essas informações foram atualizadas pela última vez, dia 20 de 5 de 2024. Gravação desse vídeo, dia 20 de 5 de 2024. Ou seja, extremamente atualizada. Ou seja, você olha tudo isso e aí, me diz, você compra ou não compra uma bicicleta dessa que está aí no anúncio no YouTube, né? Está favorecendo muito a gente comprar, né? Aí a gente vem dar uma pesquisada. Aqui eu pesquisei. Aqui a bicicleta elétrica. E fui dar uma olhada. Olha que interessante. 11 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil, 5 mil, 3 mil, 5. Então, a gente estava olhando aqui o preço que aparece, né? Nas pesquisas. São valores bem altos, né? Em comparação ao valor que está anunciado aqui no anúncio no YouTube, né? E aí, gente? Vocês comprariam ou não comprariam? Está vendo ali que tem até o negócio de verificação, né? Então, eu acho bem interessante isso. Alguns anúncios que aparecem para mim aqui. E isso realmente induz muita gente a comprar, né? É óbvio que muita gente vai pagar mesmo. E com toda sinceridade, eu achei muito barato pelo preço do mercado. As bicicletas que estão no mercado, as bicicletas elétricas, o valor está bem diferente. Mas deixa aí seu comentário. Você compraria ou não compraria? Mesmo que está aí sendo... Está no topo, né? Aparece a primeira, né? Por um preço desse, mesmo você entrando lá, né? Aparece aí que é verificado e tudo. Nenhum conteúdo inseguro encontrado. Então, se está verificado, né? Então, se está verificado, então quer dizer que está certo, não é não? Está tudo ok. Muito interessante isso daqui. Então, falar que essa é a verdade que eu vi e fiquei com o pé atrás. Fiquei realmente com o pé atrás. Vi aqui que os comentários é tudo bem próximo, né? Das datas. Dia 25 do 3, dia 26 do 3, dia 27 do 3, dia 28 do 3, dia 29 do 3, dia 30 do 3, dia 31 do 3, dia 1 do 4. Então, é interessante, né? Todo dia, assim... Alguém comentou, no caso, né? Um comentário por dia, no caso. Então, bacana, bacana. Tentei uma foto aqui, olha só que interessante. Olha. Da hora, hein? Achei muito da hora isso daqui. Então, um veículo desse daqui por R$ 179,90, bem interessante, né? Mas, mesmo assim, fiquei com o pé atrás. E aí, o que vocês acharam desse anúncio que está no YouTube, gente? Comenta aí, pois é muito importante a sua participação. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tamo junto.